O terrível vida No ex-acesso do véio Peguei o contato da novinha Que ela brotou na biqueira De vestida e sem calcinha Saiu de short curto Voltou de vestida Tava dando a xerequinha Só pus envolvido Tava dando a xerequinha Só pus e... Xereca na porra do bem Que ela roça, xereca na porra do... Luiz, pagodão, pontonete Que ela roça, xereca na porra do bem E aí, em mí, cá Ela roça xereca na porra do bem Que ela roça, 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 xereca Oh, como é que pode? Como é que pode? A mãe deixa ela trancada E ela foge Como é que pode? Como é que pode? Fugiu de casa Soz entrava nem se voce Copa, hein, esse moda, esse amante Ela foge, opa aí que loucura, tá fugindo de casa Ela foge, vai, vai, vai Ela foge, que foge, que foge, que foge Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho Guinha paredão, gosta cafajeste Adelso pagodão, Felipe atualização Calma mãe, você é original Calma mãe, você é original Vai jogar xereca por cima do parafal 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 Calma blog, você me deixa forte Calma blog, você me deixa forte Calma blog, você me deixa forte A pai que loucura, me deu suorte Me deu cordão de ouro Me deu boss, me deu armando Ela tá me deixando forte Ela me pediu, ela é blogueira Ela, 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 ela Deixa forte Me falta mundial, ela, ela vai bater Mas entrega a terra Fui no banheiro, quando eu voltei Ela tava de perna Fui no banheiro, quando eu voltei Ela tava de perna Esperando eu chupar a pepeca, peca dela Esperando eu chupar a pepeca, peca dela A pepeca, peca dela Ela toda molhadinha A pepeca, peca dela A pepeca, peca dela Vou explicar de novo Fui no banheiro, quando eu voltei Fui no banheiro, quando eu voltei Ela tava de perna aberta Fui no banheiro, quando eu voltei Ela tava de perna aberta Esperando eu chupar a pepeca, peca dela Esperando eu chupar a pepeca, peca dela A pepeca, peca dela A pepeca, peca dela A pepeca, peca, peca, peca A pepeca, peca dela A pepeca, peca dela A pepeca, pepeca, peca dela É pra enjoar na mente A pepeca, peca dela Segue lá no Instagram um terrível